Depois de não ter gravado nada Tô zoado pra caralho No final de semana foi evento Brasil Trading Fishing Hoje é segunda-feira, não tô gravando nada Tô gripado Nem treinando eu tô Mas hoje é segunda-feira, vamos treinar Olha que legal, coloquei os quadros meus Da minha formatura Meu diploma Certificado de conclusão de curso Foto da minha mãe, relógio Felizão Tamo junto, partiu treino Minha prima tá aqui também Vou ver se ela vai treinar Fazer um pré-pós-treino bucho Pra ela É isso aí, a parte do treino É difícil explicar o que tô sentindo agora Um buraco na minha vida Um borrado nessa história Escrevemos eu e ela, nada mais nem ninguém Brigas e carinho, sinto falta de alguém Muita gente se matando Pupiranhas de esquina E meu único desejo é ter de volta a rainha A dona de meu reino A guerreira que criou Esse nobre aventureiro, protegido pelo amor Sem você eu não sou nada Você sabe muito bem Conhece meus defeitos Qualidades também Aria tudo pra te ver Caminhando nessa casa Até mesmo nosso bem A gente ter tomado o pré-treino Nós é mal Metemos um monstro ali Tava com sede E vamos treinar aqui Academia Gaviões Academia de 4 horas disponível pra nós Tamo de golzinho no bagulho Dar um jet Aproveitar já esquentar o golzinho O golzinho tem que andar Pra ficar parado Também vou voltar Vou pegar a água aqui Eu gosto de me hidratar durante o treino Só não posso Passar água gelada Tô fudido Mas Partiu Dá um depoimento aí Do pré-treino seguro Passam ônibus ali Agora eu pensei que era dois Aí depois eu caí na real Que era só um ônibus mesmo Mas é sério mesmo? É sério Aí ó Quem tá treinando com nós aí Saiu dos baile funk Pra colar com nós Diretamente dos treinos E aí vai treinar o que hoje, filha? Que ela treinar, né? Você vai treinar o que hoje? Perninha Vai treinar a perninha Já treinou perna alguma vez na vida? Já, né? Nossa, velho Judia dela, tá? Não, não faz nada Judia dela Vamos ver? Olha isso aqui, ó Vixe Pega a visão do horário aí A galera treinando Fazendo cardiozinho Você já treinou esse horário já? Já treinou esse horário já, né? Comigo, né? Já, não sei Vai precisar se trocar alguma coisa? Beber água? Não Vai querer se trocar? É isso aí, galera A academia disponível para nós A academia de raviões A gente tá fecha Molecada aí, ó Treino nessa hora Vamos ver que hora são daqui a pouco Meia-noite, ó Meia É loucura rolando Só ouvir o meu Deus ali Tá louco Eu tô chorando aqui, velho Horrível Mano, que porra é essa, velho? Não tem socorro? Alguém você não tá aguentando mais Não Para com isso, velho Primeira vez Eu vou morrer Pra quem usa drogas? Use pré-treino, velho Ai, meu Deus Cadê no carro? Não, mano O que você fez com ela, mano? Ela também não tá aguentando Ela também tá treinando Brincadeirinha saudável É Deixa seu pai ver que você usa drogas aí, ó Eu acho que vocês tomaram alguma coisa E vão falar que é pré-treino, né? E aí, galera Se ela passar mal Ela é usuária de drogas Ela bebe Vai no funk Usa lança Usa arguire Usa louco Usa tudo E vai falar que morreu pro pré-treino Olha isso, mano Vai ser o amor Mano, deixa eu ver se o amor Mano Se você morrer Vai morrer feliz? Feliz Pré-treino Treinando essa hora, ó Mano, meia-noite e quarenta, velho Qual a brisa, velho Mas ela, terminei meu treino já Vamos ver essa mulherada E aí? Vai dar ruim mesmo? Eu levantei agora pra ajudar ela E eu tive que sentar nada Não tá dando, não Não sei como não, filha Bora, filha É sério Não, pior que eu tô sendo forte Eu fui agachar sem o peso Eu posso morrer A culpa é o pré-treino As drogas que vocês usam aí É o pré-treino, sai nada Bebida, álcool, final de semana É o pré-treino Não, força pra treinar Forrozinho lá com o pinga É o pré-treino, né Eu tomo Não tomo Vamos? Bora Não vamos, não vamos não Bora, bora Bora Vai A terceira vez que eu levanto Tem um que sentar Ó Porra, velho Que isso, cara Bora, filha, agacha Agacha aqui, ó Não, tem que fazer Fazer o agachamento aí Vai, bora Agora vai Quarta vez Agora eu consegui Agora foi, vai Não consigo, não vai Vamos Não vai Vai Não vai Presta atenção em movimento Olha isso Não desce Desce Mano Vai 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 Desce Vamos Controla Olha isso Vamos Isso Mantém Vamos Como que é A Mônica tem que morar com nós O que você acha Minha prima Ela mora aí Nordeste São Miguel Natal Negra do Norte Vai lá no Instagram dela Fala Fala Tem que morar com o teu guru Vou mexer o sapo dela Pra morar com a gente lá A gente dá todo o suporte Ela tá cursando A inovação física Ei, gostou da academia? 24 horas Nunca fecha Natal, ano novo Feriado Eu falei pra ela Que se eu morasse aqui Eu ia ficar gigantão Porra Sério? 24 horas Imagina eu morar Num prédio ali do lado Tu é doido Dá mais vontade Energia Sem falar que esses Pré-treins Todo dia Já treinou aqui? Mas já passei em frente Aqui todo dia Fala isso, galera Meia-noite Uma hora Matamos duas pessoas Comprei treino Partiu Comer que eu tô com fome Tomei oizinho Mas é nóis Bom, depois de Umas duas semanas Aí do crossfit Ainda tô Cara, não tô querendo Botar culpa no crossfit Não, velho Mas Tô mal, velho Meu amigo A dor muscular extrema Cara, tô reparando Lá embaixo, velho Os caras tão invadindo Casa, bro Olha lá embaixo Toda vez que eu olho aqui Eu vejo uma casa maior, velho Ali não tem Escritura Terreno, tá ligado, mano? É meio que invadida As paradas, ó Lá em baixão Lá em baixão, lá Fala Lá em baixão, lá Ó Lá Entendeu, ó Cada vez que eu olho Tem mais casos ali, velho Que é quebrado, hein, mano Não liga Jardim que era a Lux Aí, ó Lá em baixão, lá Ó, que era a Lux Tô treinando Tô treinando Nessa outra unidade aí Da academia de caminhões Olha quem tá com nós, velho Ó, eu Pai, você é expulso Com esse porra de tênis aí Ah, mano Vou fazer o que? Eu sou trabalhador, cara É o treino executivo Conhece? Tipo, é Três séries de Planilha Os caras da gravinha vão me barrar Não, vão meter Do cameraman profissional Ah, demorou Agora que alguém vim falar Não, só tava gravando Só tô gravando Tô treinando Igual uma criança Com os corpos doloridos Ah, grita Aquele crossfit Acredita que eu Algo bom comigo Mas estamos aqui Na segunda unidade Da De aviões, né Tamo treinando Finalizei o treino Na realidade São Meia-noite E o treino finalizou Aí, galera Partiu Descansar Acho que vou jogar um CS Tô jogando um CS, hein Se você não me acompanha Lá na Twitch Acompanha lá Tô Guru Gamer Na Twitch Nossa, geladeira Master Maromba, né Tá sem Tá sem Água, né Pega a visão Mas tem frango Tô comendo errado pra caralho, galera Preciso do incentivo Aí Competição Só ano que vem Mas Eu não posso Chutar o balde, né Olha que chegou pra nós Aí na caixa postal Eu tenho a caixa postal Maromba O link tá aí na descrição O endereço, né É o endereço Onde você manda Produtos pra mim Monstro Deixa eu ver quem manda pra nós Aí Fiquei curioso agora, velho Kitzão monstro Fala Tô Guru Beleza Me chama Me Chama Me Otton Eu moro no interior do Rio de Janeiro Cidade de Campos De Goi Gotazes E acompanha o seu canal E da Ibi TV Há um tempinho já Venho querer analisar Um projeto de evolução Do meu shape Mas aqui os profissionais Top De linha São muito caros Estou fazendo por conta própria Mas não Tá legal Pois sei muito Pouco Tenho muita dívida ainda Já que sou de exatas Muita dúvida ainda Já que sou de exatas Busquei Pesaram 81kg Academia Galera Pra não dificultar Eu vou finalizar aqui E eu vou ler a carta pra mim Pra não ficar um vídeo longo Os últimos vídeos A galera reclamou um pouquinho Eu não entendi Por que ele mandou esse kitzão Galera Peço no espaço Do seu canal Da BE Ou que me indiquem Algum realizado esse projeto Nunca foi realizado Por vocês Por ninguém no Youtube Um projeto a distância Com algumas visitas Em Sampa Se der Vocês vindo aqui Pra conseguir Algumas lojas Esse suplemento Pra vocês visitarem E outras parcerias Ou seja A galera Ele me mandou uma Uma mensagem E ele quer botar o shape Só que ele quer botar Pô Ele tá com Cheguei a pesar 150kg Hoje eu tenho 130kg E reduzindo Caralho O cara tá com 130kg Vou até ver Aqui na rede social dele E um abraço De vitória Sempre Pra quem desiste É frango Ficando agora Já entendo Se ocorreria Obrigado Tá aí no canal Galera Ele me mandou Essa cartinha E mandou Esse kitzão Pra nós Aqui Não entendi Mandou uma Whey Protein Uma Flurst Mandou um kitzão Será que ele trabalha Com isso Que faz Vou comer tudo Ó que top Velho Obrigadão Ó Tamo junto Ele pediu um espaço Aí no canal De vitória Para fazer um projeto A distância Eu vou entrar Em contato Com ele aí Galera Obrigadão Aí de coração Vou ler a carta Com mais precisão Mais tranquilo Viu a galera Reclamando Porque eu leio Uma carta De 10 minutos A galera acabou Não assistindo Todo É isso galera Muito obrigadão Obrigado Obrigado Obrigado.